Quem é esse Jesus? Não passa hora, nem minuto, nem segundo Sem que alguém se lembre dele Sem que o chame de Senhor Amanha é sua luz Tão grande a força das palavras que ele disse Em Jesus não há mesmice Desde o verso até a cruz Ninguém disse o que ele disse Nem do jeito que ele disse Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Que andou pelas aldeias Semeando mil e dez E do céu mostrou-se porta-voz Quem é esse Jesus? Que fez os santos, os profetas, os doutores Converteu mil pecadores Não deixou ninguém a sós Amanha é sua paz Tão grande a força dos sinais que foi deixando Que prossegue transformando Quem se deixa transformar Com palavras decididas Transformou milhões de vidas Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Que gera controvérsias Onde quer que alguém o lembre Muitos contra E muitos a favor Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Por causa dele nova história foi escrita Não há vida mais bonita Do que a deste sofredor Morreu por todos nós Mas foi tão forte o testemunho desta vida Pois a morte foi vencida Ao vencer a dor da cruz Poderoso e mais que forte Poderoso até na morte Quem é esse Jesus? Poderoso e mais que forte Poderoso até na morte Quem é esse Jesus? Poderoso até na morte Poderoso até na morte Poderoso até na morte